Esse aqui é Gastão, responde 20 perguntas, você fez sua pergunta ali via Instagram, perguntas ótimas, tiveram muitas e muitas perguntas, ainda bem, Beatriz e eu selecionamos 20 perguntas bacanas aqui para responder, meio na base do improviso, sem muita formalidade, tá valendo ou não? Elcio RSS, Gastão, você disse que os caras do coach foram bem chatos com você em uma entrevista, você chega ao ponto de parar de ouvir uma banda quando acontece algo desse tipo? Deve ser uma decepção saber que fazem boa música, mas são os malas no dia a dia, esse é outro problema também que a gente levantou essa questão, foi bem polêmica, eu falei do Ted Nugent, que é um cara que eu tenho vários discos, não deixei de ouvir, mas eu deixei de ter simpatia por ele, eu tenho amigos que deixaram de ouvir o Pantera, por exemplo, por causa da questão do Fio Anselmo, eu não sei, é uma questão muito pessoal, tem gente que se sente aviltada por um posicionamento contrário, aí tudo bem, deixa de ouvir mesmo, no caso do The Coach, por exemplo, continuo ouvindo, adoro a banda, infelizmente conheci os caras, preferia não ter conhecido, porque é uma banda que eu gosto muito. Rafael MQL, olá Gastão, você não acha que o rock hoje em dia está muito limpinho, politicamente correto, com falsas atitudes de vanguarda, daí ele fala que são todos amantes dos bichinhos, vegetarianos, querem um mundo melhor, saudades dos lemes da vida. Cara, eu não entendo uma questão só, eu sou vegetariano particularmente porque eu tenho pena dos bichos, acabou-se, né? Eu não sei por que existe essa questão, uma certa ironia, né, por quem defende os bichos, eu acho que é uma questão que supera qualquer posicionamento político, eu acho que é a sua relação com o seu planeta e com os bichos que tem todo o direito a viver, pelo menos na minha opinião. Eu acho mesmo que faltam uns igpops, uns lemes, umas pessoas que questionavam e botavam lenha na fogueira, de fato. Marcelo Nova, esse sempre bota a lenhazinha ali, né? Tem uns caras que são necessários, mesmo que você não goste, não é mesmo, Amorinha? Sobe aqui, filha. Matheus Hister, Gastão. Atualmente o KZG e o programa de rádio são financeiramente suficientes ou é necessário manter outras atividades? Parabéns pelo canal, torço muito por você, estou sempre ligado. Cara, que bom. Obrigado, Matheus. Mó recado positivo, é isso que abastece a gente mesmo. Vou te falar, financeiramente não é suficiente mesmo, a gente faz bem na raça, sempre, todo mês estamos no vermelho por causa disso, mas eu não vou deixar de fazer porque é o que eu acredito, Beatriz também. Então a gente acha que a gente tem essa missão, a gente precisa defender a música que a gente ama, a música que a gente gosta, dar respeito aos caras que executam esse tipo de música, proporcionar informações, dar vontade para as pessoas de ouvir um disco de novo, eu acho que essa é a nossa função, a gente nunca vai deixar. Para isso a gente tem um apoias também, que seria muito importante para a gente, tem quase 200 mil inscritos, cada um desse 10 reais, a gente viveria muito bem no canal. Bap Rafael. Gastão, por favor, responde aí. Dicas de como eu faço o meu filho de dois anos virar headbanger. Muito obrigado, sou seu fã desde a época do Fúria. Pô, sensacional tua pergunta, cara. Eu faria despertando a paixão do menino aos poucos, eu tenho um amigo meu que ele botava o disquinho de vinil, ele comprou uma vitrolinha para a filha, ele botava o disquinho colorido girando, foi despertando a tensão, aí você vai fazer um passeio com ele, bota o somzinho ali de fundo, tenta promover exatamente que ele se encante com esse universo, né? Eu acho que essa é a grande saída, senão você vai forçar, e forçar não adianta. Então eu acho que você tem que provocar a paixão que ele ainda nem conhece sobre esse estilo de música que a gente ama. Pedro Luiz Esteves. Gastão, o que será feito da sua coleção quando você não estiver mais aqui nesse planeta? Já pensou alguma vez sobre isso? Obrigado. Pergunta mórbida, hein? Eu tô vivo, forte, ainda vou durar muito, e vou te falar, seria um desperdício minha coleção se eu não usufruísse dela. Todo dia eu me propus a ouvir pelo menos um LP, e é isso que eu faço há anos, então eu usufruo da minha coleção de CDs, de DVDs, de bonecos, todo dia eu fico mexendo nisso, então eu não sou um acumulador. E eu acho o seguinte, quando eu morrer... Quando eu morrer... Meu Deus do céu, que medo! Voltando à sua pergunta, Beatriz vai herdar, meus amigos vão pegar alguns, vai ser isso aí, quer dizer, não vai se perder. Não será jogado fora e não foi em vão que essa coleção existe e ainda continuo fazendo, né? Acho que toda semana acaba entrando algum item novo aqui. Vitor Fossa Gastão, como você encara o fato da internet ter tomado conta do espaço informativo que a televisão tinha 30 anos atrás? Parabéns pelo crescimento do Casa G, é um próspero de 2020 para esse canal, é incrível. Muito obrigado, meu querido Vitor. Eu acho que tem fatos positivos e negativos. Primeiro, eu acho ótimo na internet ter milhões de canais, cada um falando de um determinado estilo, de um segmento ali, eu acho muito importante isso. O único problema é que, como eu sou um ser da televisão, eu acho que a televisão passava um pouco mais, principalmente agora em tempo de fake news, passava muito mais credibilidade do que canais na internet. Então ainda muita gente tem desconfiança com o valor da informação que é passada ali na internet. Eu acho que tem muita gente confiável, mas também temos aí os seus picaretas, como sempre. Firmin Alisson, Gastão, para 2020 o Casa Gastão vai ter alguns quadros novos e você teve alguma ideia que você não conseguiu realizar nesse ano? Acho que a ideia que eu mais queria e está em prática, só que não foi nesse ano, a gente já botou no ano passado para testar, foi justamente o Casa G News. Eu acho que falta um jornalismo curto, resumido, feito por quem gosta, com notícias rápidas ali, só para você ficar sabendo, porque não é todo mundo que tem condições e tempo principalmente, de ficar pesquisando, de ficar se atualizando. Então eu acho que o jornalismo era o meu grande projeto ao lado de Nando Machado, o pessoal do Wikimetal, o parceiraço do Daniel Distiller, amo esses caras e amo esse programa também. Então esse é o projeto que eu queria fazer, está sendo feito. O resto, eu acho que a gente está muito bem abastecido dos programas, tem espaço para tudo ali, alfabeto eu falo de coleções e listas, tem o arrepiômetro que eu falo de discos específicos, o Revilero que a gente conta a história de bandas, Brevilero, tem as entrevistas, tem o Responde 20 Perguntas. Eu acho que, por enquanto, estão bem de ideia. Rocha Ferreira e Ricardo. Gastão, já pensou em fazer uma parceria e apresentar um programa com bandas tocando ao vivo, o estilo que você fazia no Musicals, podia ser um por mês no canal KZG. Você poderia fazer uma parceria com estúdio, por exemplo. Ricardo, já propuseram essa ideia, eu sempre amei fazer isso, o Musicals a gente fazia. Só que é o seguinte, cara, para fazer um Musicals, acho que você não sabe disso, mas tinha um envolvimento de umas 80 pessoas ao todo para montar o palco lá no Sesc. Tinha segurança, tinha os caras do áudio, tinha os editores, tinham oito câmeras, tinham todos os convidados, então tinha lá o Clemente fechando as bandas. É uma treta, cara, eu acho que é uma treta. Eu acho que a gente não tem condições mais de fazer um programa daquele tipo. Dá para fazer outro tipo de programa que tem alguns ali. Tem uma rádio lá de Seattle que faz, por exemplo, várias bandas ao vivo, que eu acho sensacional. Uma sala, um estúdio ali dentro da rádio, música ao vivo, muito bem captada. É a Key, agora esqueci lá, K, babababababá, Rádio de Seattle, procura lá que é muito bom. Esse formato eu acho muito legal. Cazolisp, é isso, meu velho. Caríssimo Gastão, você acha que ainda há espaço para grandes bandas surgirem? Ou a indústria musical atual e a forma impessoal de se consumir música não irá encorajar novos heróis do nosso amado rock'n'roll? Ótima pergunta, velho. Abaixo da crosta do mainstream ali, não se esqueça que existe o underground. Enquanto existe o underground, vai ter gente sedenta para fazer música, gente de verdade, gente que precisa fazer música e não está nem aí com o sucesso comercial ou agradar aos outros. Enquanto existirem essas pessoas destinadas a fazer isso, vão ter grandes bandas, cara. No mainstream, realmente, de fato, como você falou, hoje em dia é muito impessoal, o desinteresse é grande, você ouve 15 segundos de uma música e já se enjoa. Então não sei se o segredo está aí no mainstream, não. Acho que a base de tudo continua sendo o underground. Por isso que tem que prestigiar. Augusto Goulart. Gastão, o que você acha de abrir uma arrecadação para fazer aquele documentário sobre as bandas brasileiras do rock dos anos 70? Ótima pergunta também, Augusto. Essa é uma boa ideia, cara. Eu vou falar, a gente já está fazendo algumas entrevistas já avisando, né, Sérgio Dias, Carlini, Oswaldo Vecchione, Rolando Júnior do Patrô do Espaço. A gente está fazendo várias entrevistas aí já avisando meio fazer isso. Adoraria fazer porque acho que é uma história mal contada. Outro dia eu vi um documentário sobre os anos 70 no Brasil, muito bem feito no YouTube, e eu adoraria fazer mesmo. Infelizmente a gente já perdeu vários elementos ali que dariam ótimos depoimentos, tipo o Tico Terpins do Joelho de Porco, o Pedrão Baldanza do Som Nosso. Quer dizer, vai ficar incompleto mesmo assim, mas eu acho que ainda dá tempo de fazer um ótimo documentário sobre isso. Afonselero. Gastão, se o milionário chegasse para você e dissesse, tenho verba ilimitada para organizar um mega festival de rock, quero que você seja o curador escolhendo quatro bandas gringas e quatro bandas nacionais. Cara, como ficaria o line-up desse festival? Deixa eu pensar, me dá dois minutos aí, vai. Anotei umas bandinhas, se perguntou, quatro bandas gringas, quatro bandas, mas de acordo com o meu gosto, não sei se eu estou muito preocupado com o sucesso comercial. Por exemplo, uma das bandas que eu traria internacionais, Psychedelic Force, uma bandaça que começou ali na virada dos anos 70 para os anos 80, estão de volta com música nova, disco novo, estão mandando muito bem, os irmãos Butler, eu adoro essa banda. Rival Sons eu poria na lista também, com certeza, para mim uma das melhores bandas em atividade, já vi o show, é muito bom. J.B. Ucana, o vocalista, é excelente. Tem o Opet, que está vindo agora para o Brasil em maio, eu acho que é uma banda muito competente ao vivo, seria muito legal. E para fechar a noite, eu ficaria entre o The Cure e o New Young, duas bandas que já vi ao vivo e são espetaculares. Brasileiras, eu botaria de algumas épocas diferentes, por exemplo, Made in Brasil, mais do que nunca mereceria um espaço nesse festival. The Badges, The Badges lá de Sergipe, também merece uma banda que está atuando há muito tempo, estão representando muito bem. Tem o Corações Mortos, que é outra banda também que eu conheço há muito tempo, que os caras fazem um rock'n'roll descarado, a gente precisa de bandas como eles. E o Crisio, né? O que você achou da minha lista aí? Bota a tua lista aí nos recados aí. Anderson Silva Santos, você pensa em assumir a direção artística de alguma rádio ou criar uma? Cara, eu vou te falar a verdade. Essa função de diretor artístico, eu já conheci grandes amigos meus que já tentaram fazer, Fabio Massari, Kid Vinil, pegaram as rádios que eram mais comerciais e transformaram num negócio muito alternativo, muito legal, que era uma rádio dos sonhos, comercialmente não deu certo. Então eu acho que a função dos caras realmente é que estão sempre com a corda no pescoço, dono de rádio é uma parada dura, tem muita cobrança, e a cobrança de ibope, a preocupação artística hoje de um dono de rádio é nenhuma, é zero. E com isso, o diretor artístico ali fica meio rendido. Valdemir Pinheiros, Jimi Hendrix, se estivesse vivo, seria tão grande quando morto? Quanto morto, né? Acho que tá. Ou melhor, se estivesse vivo, será que estaria fazendo parcerias com o pessoal do pop ou hip hop? Cara, eu tenho certeza que ele seria tão grande, porque ele é um marco, né? São poucos na história da guitarra ali, tem meia dúzia. Eu acho que ainda o último foi o Ed Van Halen, e desde o Ed Van Halen era o Jimi Hendrix. Então o lugar na história já estava garantido. Eu acho que ele é o tipo do cara que nunca iria se acomodar. Eu vejo o Jimi Hendrix ali com um laptop, sabe, criando coisas diferentes, partindo pra outros estilos. Então a possibilidade dele estar fazendo algo hoje em dia com alguém do hip hop e do pop é totalmente plausível, né? Tiago Havashi, qual a entrevista que você mais curtiu fazer em 2019? Cara, todas as entrevistas eu vou te falar que são muito prazerosas. As pessoas que vêm aqui em casa são muito bem-vindas e acabam vindo com um espírito maravilhoso. Então rola uma empatia imediata que faz a diferença na entrevista. Mas é que eu mais gostei mesmo de prazer e de admiração foi o Jess Coleman, do Killing Joke, que esteve aqui em casa. Killing Joke é uma das bandas que eu cresci ouvindo. Então ter o líder da banda aqui conversando comigo na maior camaradagem ou falando coisas que eu queria ter falado pra ele desde 1984, realmente me causou muita emoção. Isso era fundamental. Mesmo que ninguém visse, eu tinha a obrigação na minha cabeça de registrar aquele capítulo na história brasileira que é um monte de coisa, né? Que não era só um movimento de uns moleques fazendo música ali, tinha um momento político, tinha uma série de coisas acontecendo no Brasil. Então eu achava fundamental e eu achava muito pouco documentado. Isso eu consegui. E eu não acho que foi pouco reconhecido não, cara. A gente recebeu aí vários prêmios. Eu vi já na internet, se juntar todos os vídeos aí, deu quase um milhão de views. Nosso canal tem quase 200 mil views. Então eu acho que é um documentário que atingiu o seu objetivo plenamente. Por isso que me desencadeou a vontade de fazer mais um. Ainda quero fazer o do metal e o do rock dos anos 70. Alex Costa, 77. Você nesse meio tempo consegue ter uma vida, digamos assim, anormal, com uma folguinha pra curtir uma viagem ou uma praia? Alex, vou te ser sincero, cara. Faz tempo já que eu não viajo, meu. A gente tá dando sangue aqui, coitado da Beatriz, meu. A gente pouco se diverte nesse sentido, porque realmente a gente tá botando todas as fichas no canal, porque é a missão de vida. E outra coisa também, faz um tempo já que eu não gosto de entrar em avião. Danafo. Beleza, Gastão? As bandas chamadas de gótico rejeitam esse rótulo. The Cure, Mission, Sisters, Bauhaus. E diferem muito o som uma da outra. Você acha esse rótulo plausível ou foi mais um movimento cultural? Cara, aqui era chamado de Dark, né? Que acho que em lugar nenhum era chamado de Dark. O gótico tem uma cultura, tem até esse livro aqui, né? Que se chama Goth Chic. Um guia para a cultura gótica. Então aqui vão desde Lord Byron, saca, até bandas, filmes que tinham essa atmosfera gótica. Mas eu acho que o termo mais apropriado pra todas as bandas, justamente pelo que você falou. Eram bandas muito diversas entre si, né? Muito diferentes entre si. Eu acho que o pós-punk funcionaria melhor. Na minha visão, o que caracterizava essas bandas principalmente era justamente a visão meio amarga com o futuro. Se o punk tentou mudar alguma coisa e falou você não vai ter futuro se você não brigar, o gótico falou, ó, tentaram brigar, não deu certo. Então, walk away. Lembra dessa música do Sisters? Se começar a ficar ruim, eu simplesmente caio fora. Ricardo Engsoft. Qual entrevistado da sua carreira você gostaria de entrevistar novamente? Bom, o que eu gostaria de entrevistar novamente é o Keith Richards, por exemplo, que é um cara que eu venero e eu tive, sei lá, 10 minutos com ele. Então foi muito rápido, não deu pra desenvolver um bate-papo, mas eu vi que ele seria um ótimo entrevistável, né? O cara era ultra solícito e divertido. Veloso Rafael. Gastão, primeiramente, parabéns. Yes, obrigado, meu velho. A pergunta, qual a sua avaliação das críticas e elogios de nossos seguidores e fãs de boa música? As críticas do nosso canal tem altíssimo nível, o nosso nível de aprovação é muito grande, ninguém acredita em unanimidade nenhuma, tem muita gente que não gosta da gente, mas assim, o teor das críticas, principalmente quando as pessoas testem uma crítica embasada, talvez não só, ah, não gosto da banda, eu negativei o vídeo, que eu acho uma idiotice, mas tudo bem. Mas falam, eu não gostei disso, não gostei daquilo, são sempre bem-vindas. O que não é bem-vindo aqui é grosseria, tem gente que a vem xingando, ofendendo, de graça, eu não levo pra casa não, velho. Aqui não é lugar de ofensa não, aqui tem que ter respeito. Penúltima. Hail Man Hell. Queria saber se o Gastão trouxe CDs da CZ Records da época em que foi pra Seattle gravar o Redescobrindo Seattle pra MTV. Cara, achei muito legal essa tua pergunta, velho. Você deve ter visto o programa na época, CZ Records, era do Daniel House. Daniel House era um cara fundamental ali em Seattle, ele tocou numa banda que se chama Skinnyard. No Skinnyard também tinha o Jack and Dino, o Jack and Dino produziu o Nirvana e um monte de banda lá. Cara, você falou, eu tenho separado vários CDs da CZ Records, eu gosto muito. Eu vou te falar, eu entrevistei metade dessas bandas aqui. Quer ver, ó, Gnome, Three People, tá muito brilho? Alcool Funny Car, Voodoo Gear Shift, Porn Orchard, Seven Year It, isso aqui é muito legal, Seven Year Beat, né, que é um trocadilho. Quatro meninas fazendo uma sonzeira. Esse aqui, como é que chama? Dirty Fisherman. Banda legal também com duas meninas. E essa aqui é uma das bandas que ficou pra história The Gits, né? A vocalista, infelizmente, foi assassinada, cara. Era uma ótima banda, uma das melhores da CZ. Último comentário aqui, vai. Punk New Wave. Gastão, você tem planos de gravar outro documentário? O Butinado foi um trabalho sensacional, referência pra conhecer o punk e o Brasil naquele período. Ótimo, obrigado pela teologia também, essas coisas são a nossa munição. Tenho mesmo a ideia, eu acho que eu já falei exatamente nessas perguntas aqui. Heavy Metal Brasileiro, já foi feito, mas eu acho que ainda tem um outro enfoque ali, também dá pra fazer mais um. E o Rock dos Anos 70 também. E tem um terceiro também, que eu já vou adiantar aqui. Espero que não roubem essa ideia, por favor. Tiveram muitos shows internacionais no Brasil antes do Rock in Rio 1. Muitos. Santana, Miles Davis, Steve Wonder. Muita coisa que as pessoas não sabem. Então, esse seria um ótimo tema também. Ficamos por aqui, então. Muito obrigado pela tua pergunta. Muito obrigado pelos seus comentários, por manter o nível nesse canal. Estamos chegando já em 200 mil inscritos. Pra mim, é uma vitória mesmo. Porque a nossa missão aqui é sempre falar de boa música. É tratar as pessoas com respeito. Essa é a nossa ideia. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu mesmo. E até o próximo vídeo.